Nestor, tem um candidato aí famoso, está sendo processado no Supremo. O que é que acontece se ele perdeu o cargo? Veja, uma vez esgotado o desempenho funcional, o foro por prerrogativa de função, ele é eliminado. O processo que tramita no Supremo, ele será remetido ao primeiro grau de jurisdição. Parou de desempenhar a função, naturalmente o foro por prerrogativa, ele também se esgota. É como se eu dissesse, ex é ex e ex não tem prerrogativa. Ex não tem mais direito a usufruir das benesses no âmbito da prerrogativa funcional. Essa é a ideia que você precisa assimilar. Mas me permito um gancho, Gerson, para dizer o seguinte. Hoje o pleno do Supremo, ele conseguiu higienizar o foro por prerrogativa de função. Ele filtrou o foro por prerrogativa, já que o foro por prerrogativa só subsiste para os crimes praticados durante o desempenho da função e que digam respeito ao exercício funcional. Não existindo essa conjugação de fatores, a autoridade, enquanto ela é autoridade, ela não vai usufruir de prerrogativa. Ela será processada no primeiro grau de jurisdição. Vou fazer até uma pergunta aqui adicional, que não estava prevista aqui no nosso roteiro, que é o seguinte. Sou deputado, senador, estou sendo julgado lá no Supremo. O processo foi indo lentamente, no ritmo do Supremo. E aí que chega no dia do meu julgamento, eu renuncio ao cargo. Maravilha. Essa é uma provocação interessante, porque o próprio Supremo Tribunal Federal teve condição de se manifestar. E agora nós temos uma regra mais clara. De que maneira? Uma vez publicada a intimação para a apresentação das razões finais, a renúncia vai ser desconsiderada para efeito de deslocar o processo. Então, se eu renunciei ao mandato, mas eu já tinha sido intimado para apresentar os meus memoriais, vale dizer, as minhas alegações finais no processo, não haverá o deslocamento ao primeiro grau. Eu serei julgado no tribunal onde eu gozo do foro por prerrogativa. E assim, é muito comum as pessoas que estudam processo penal pensarem da seguinte forma. Ah, eu preciso estudar muita jurisprudência, jurisprudência é importante, mas a gente percebeu que grande parte das questões, dos itens das questões, são copiados do Código de Processo Penal. Por isso, a gente vai deixar para você um material aqui, gratuito. Que material é esse, Nestor, que a gente vai deixar gratuito para quem está nos assistindo? Pois é, nós temos o código grifado, exatamente com a dimensão da relevância dos dispositivos do código, em termos de cobrança, de incidência quanto à presença em provas objetivas, exatamente para que você leia o Código de Processo Penal com desperta crítico para os artigos mais importantes, aqueles que estão no aspecto intermediário, em termos de relevância, e aqueles outros dispositivos que são mais laterais, mais acidentais. Perfeito, a gente está trazendo aqui para você dicas importantes de jurisprudência, doutrinária, complemento com o Código de Processo Penal, grifado, gratuito, para você. É só clicar no link aqui em cima, aqui embaixo, clique, se cadastre, que você vai receber o seu e-mail. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, até mais.